Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou te explicar passo a passo em duas etapas, a primeira aqui no Flipchat e a segunda parte na prática aqui no meu computador, como você vai usar o Copywriting no seu blog, isso se você tem um blog. Se você não tem um blog, não tem problema, pelo menos você vai entender como é que funciona o Copywriting no blog, em um artigo de blog e aí se lá na frente você quiser criar um blog, tem um blog, eu recomendo que você tenha um blog, você já vai saber como trabalhar com esse tipo de artigo no seu blog e aí aumentar suas conversões em números estratosféricos. Legal? Então, antes de explicar esse modelo de comunicação, seja aqui e no computador, eu quero atentar para o seguinte, por exemplo, esse tipo de conteúdo para blog, um artigo de conversão em um blog, você lembra da nossa aula quando a gente falou sobre os três tipos de avatar, né? Primeiro momento do avatar, aquele cara que já sabe o que quer, sabe que tem um problema, sabe que existe um curso, um produto, um serviço, existe uma solução e está buscando. Aquele que sabe que tem um problema, sabe que existe soluções, mas está postergando, está procrastinando. É aquele cara que não sabe que tem um problema e, obviamente, não está nem buscando a solução. Esse tipo de conteúdo, esse tipo de artigo de blog, para usar o Copywriting no artigo de um blog, você nunca vai focar no primeiro momento, naquele cara que está querendo comprar um produto. Você vai focar sempre ou no segundo momento do avatar ou no terceiro momento. Então, sempre que você for criar um conteúdo, você já tem que pensar, eu estou criando um conteúdo, eu estou criando um artigo de conversão no seu blog, não estou falando de minisite, não para esse cara, estou criando para esse cara que sabe que tem um problema, sabe que tem soluções, que já até conhece, já viu até o produto, o serviço que, no caso, você promove, é o seu produto, mas está postegando, não quer comprar ou está deixando para o próximo mês. E aquele cara que não sabe que tem um problema, não está buscando, enfim, mas ali faz parte do seu mercado, do seu nicho de mercado. Legal? Então, vamos lá. Uma vez que você sabe isso, agora, depois que eu explicar aqui, eu vou falar sobre artigos de conversão em minisites, são diferentes. Legal? Então, começando o seu artigo, a primeira coisa que você vai focar, o que é? É no título do seu artigo, né? E no título você sabe que é Headlines, né? Então, você tem que trabalhar muito bem aqui os gatilhos mentais nas Headlines. Lembra na aula de Headlines? Depois você dá uma revisada lá, ou você pega aí o e-book Copywriting e dá uma olhada na parte de Headlines, como você cria Headlines, como você usa os gatilhos, como você trabalha as dor, desejo, objeções. Beleza? E você vai usar porquê, lembra? Porquê, como, aprenda. Então, é esse tipo de título que você vai usar. Quando eu mostrar aqui na prática, no computador, você vai entender melhor do que eu estou falando. Então, o primeiro ponto tem que ser o título. Se o título não estiver legal, se você não conseguir chamar a atenção do seu avatar com o título, o resto não vai adiantar nada. Então, eu acredito que o que você precisa trabalhar mais, entre todas as cinco partes aqui do artigo, é na Headlines, é no título do seu artigo. Então, mais do mesmo não funciona muito bem. Legal? Bom, a segunda parte do seu conteúdo, então, o seu conteúdo vai ser criado em blocos. Então, imagine cinco blocos do seu artigo. E o segundo bloco, no caso, você vai falar o quê? Você vai falar com o seu avatar. Você vai ter que saber a dor, a dificuldade do seu avatar, porque você vai focar nela. Você vai mostrar, você vai falar justamente daquela dor, daquele problema, daquela situação que o avatar está passando, aquele que está tirando o sono dele. Beleza? Que é para poder fazer a conexão. O título, a chamada, que é a grande promessa, o avatar, que é a dor, você vai sempre começar com a dor, nunca com a solução. Sempre entrando na dor primeiro. Qualquer tipo de artigo, entra na dor, entra na dificuldade, faz a conexão com o avatar. E aí sim, na terceira parte, você vai falar sobre o problema do avatar. Você vai explicar o problema. Você vai mostrar o porquê, o motivo, a razão por ele estar passando aquela dificuldade, por ele estar naquela dor, por ele estar sofrendo, por ele estar com aquele determinado problema. Legal? E na quarta parte, você vai simplesmente mostrar a solução. Você vai falar da solução. Você vai falar o quê? Né? Você não vai falar como. É aqui que está a pegada. Você vai falar... Pode explicar em todos os detalhes o que o seu avatar precisa fazer para sair daquela dor e ir para o prazer. Beleza? Para conseguir conquistar daquele problema e conquistar aí o que ele deseja. É a quarta parte. E por último, né? Eu coloquei aqui o Call to Act. Seria a nossa oferta irresistível. Então depois... Jamais você vai fazer uma oferta. Você só vai fazer a oferta depois que você passar por essas quatro etapas aqui. Título, avatar, problema, solução e o Call to Act, que seria a oferta. E a oferta é o seguinte. A oferta, ela existe um detalhe. Existem detalhes na oferta. Existem processos para você criar uma oferta. E a melhor forma para você entender como você cria uma oferta irresistível é você assistindo aí o vídeo de 3 horas e 57 minutos onde eu e o Tiago criamos uma oferta irresistível do zero. Passamos praticamente quatro horas criando cada processo da oferta. E aí você pode acompanhar esse vídeo. Pode acompanhar em velocidade 1,5, 2 para você entender. E aí você vai entender como você pode criar a oferta. Apesar que a gente vai explicar eu vou explicar para você além desse vídeo da oferta irresistível que a gente criou eu vou explicar para você os detalhes de uma oferta. Legal? Então, título, avatar... Jornal, como é que eu uso o copyright no blog? Bom, os processos são sempre esse. Título, né? Headline, avatar entra na dor, na dificuldade do avatar para criar conexão explicar o problema por que ele está passando por aquele problema mostrar o porquê Quarto, falar da solução mostrar a solução falar o que o avatar precisa fazer para sair daquele problema e quinto, mostrar fazer a oferta irresistível call to act Agora a gente vai aqui para a tela do meu computador para a gente mostrar um artigo de conversão no meu site e te explicar todos esses detalhes aqui que eu acabei de falar Legal? Então vamos lá! Bom, continuando eu vou te dar como exemplo aqui esse artigo de conversão olha que interessante aqui preste atenção que é exatamente o que eu expliquei anteriormente beleza? Então como você pode ver olha o título desse artigo como mostrar que seu produto não é caro e triplicar suas vendas preste atenção como mostrar como beleza? é uma solução como eu vou falar o como né como mostrar que seu produto não é caro e ainda no caso triplicar suas vendas por que esse título? por exemplo qual é a dor que eu estou pegando nesse título aqui? a falta de conversão por que? porque geralmente as pessoas tem objeção no produto né então gera muita objeção de preço e aí no caso o empreendedor ele não consegue vender ele tem dificuldade de vender né então eu estou querendo dizer para as pessoas assim ao invés de colocar como mostrar que seu produto não é caro eu estou querendo dizer como vender seu produto com mais facilidade né sem gerar objeção ah está muito caro não quero ah não dá para mim beleza? então aqui focando as pessoas que tem dificuldade de vender né e aí eu coloco aqui mais um benefício como e triplicar as suas vendas então esse é o primeiro é o primeiro passo né para a gente poder criar um um artigo de conversão agora o detalhe é o seguinte preste atenção no detalhe nesse artigo de conversão aqui é para vender o que? para vender inclusive acabou de sair mais uma venda aqui você viu o barulhinho né é para vender o meu ebook copyright no meu ebook copyright agora o que tem a ver o ebook copyright com esse título beleza? né é quando as pessoas procuram fazer esse tipo de conteúdo o que elas falariam? elas falaram sobre copyright né aprendam como vender com copyright como aumentar as suas vendas com copyright o ebook copyright funciona focava direto no produto né tipo de uma resenha e aqui eu estou falando aqui você vê que depois eu vou entrar vou ofertar o ebook copyright né ou seja para poder as pessoas melhorarem as suas vendas fazer com que elas aprendam como vender como quebrar as objeções como lidar com o avatar beleza? como lidar para não gerar esse tipo de objeção que o produto é caro então eu pego nessa dor como mostrar que seu produto não é caro e triplicar as suas vendas ele tem que ter um título diferente então primeiro eu estou com esse título eu não estou fazendo igual a maioria entendeu? é um título diferente da maioria então o que acontece é um título que chama atenção se eu falar assim como vender mais com copyright como aprender com copyright como como quebrar as objeções do seu cliente como quadriplicar as suas vendas como multiplicar as suas vendas entendeu? eu estaria sendo igual aos outros beleza? e eu aqui faço o diferencial legal? então aí é a parte do título agora aqui você vê que na 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 segunda parte eu coloquei aqui entrar na dor do avatar do avatar então você vai entrar antes de qualquer coisa sempre na dor do avatar então vamos aqui para a gente ver aqui então olha como é que eu entro na dor do avatar na dificuldade dele no problema dele na hora de vender você tenta explicar ao cliente que o produto tem a melhor qualidade fala do material do desconto do preço explica porque ele é superior mas mesmo assim seu cliente parece não entender o real valor do produto e sempre diz que está caro e não compra de você você entendeu como é eu estou falando para a pessoa cara você está porque você não consegue vender porque você está vendendo um pouco porque sempre por mais que eu faço uma boa cópia falando do produto a qualidade dou desconto as pessoas ainda falam que é caro ou seja eu entro na dor do avatar beleza e o segundo passo que eu não coloquei lá no flipchat né eu fui direto para explorar o problema na verdade antes de explorar o problema o que você tem que fazer depois da dor você vai fazer a grande promessa ou a promessa ou a pulve proposta única de valor você tem que fazer uma promessa você tem que dizer para o avatar qual é o benefício desse conteúdo então você vai entrar na dor você tem dificuldade de vender você faz um monte de coisa e na hora de vender o seu cliente ainda acha seu produto caro e não compra de você o que acontece neste artigo é a promessa neste artigo eu vou explicar detalhadamente você vê que a palavra detalhadamente ela é muito forte detalhadamente passo a passo né e traz aí o gatilho da simplicidade neste artigo eu vou explicar detalhadamente o que você pode estar fazendo de errado você vê que eu simplesmente eu não acuso eu poderia escrever assim nesse artigo eu vou explicar eu vou explicar detalhadamente o que você está fazendo de errado ou seja eu já estou tipo assim como se eu soubesse o erro da pessoa que está que está tentando vender e não não consegue né aí parece aí dá uma impressão de superioridade dá uma impressão de prepotência né você não está vendo por causa disso não eu coloco aqui eu vou explicar detalhadamente o que você pode estar fazendo de errado talvez seja o que você está fazendo de errado cara de repente dá uma olhada entendeu simplicidade né humildade o que você pode estar fazendo de errado e aí sim aí afirmação e o que você precisa fazer para que seu cliente entenda que o seu produto não está caro e compre beleza olha você está com dificuldade tá é o seguinte cara seu cliente seu cliente está dizendo que está caro você está com dificuldade de vender né está esbarrando nessa objeção então presta atenção que eu vou te explicar agora passo a passo talvez você está cometendo esse erro vou explicar como você pode resolver esse problema né e fazer com que o seu cliente não ache o produto caro e você consiga vender mais com mais facilidade mais ou menos isso beleza seria a promessa agora depois da promessa o que eu falei explicar o problema eu vou entrar no problema eu vou dizer o porquê beleza vamos lá né só que aí você vê aqui eu fiz a promessa do artigo e você vê que aqui eu reforço ainda olha só importante aí eu dou aquele gatinho do que o cara da PUV que o cara ou ele vai ler esse artigo ou ele vai ler olha só a PUV a proposta única de valor o que eu vou te explicar agora se você aplicar pode mudar completamente os resultados do seu negócio e multiplicar em números estratosféricos as suas vendas online né e aí eu filtro para vendas online beleza porque eu não quero pessoas que trabalham só no offline de repente porque o meu produto talvez não seja as aulas as dicas as informações é voltado para online né e talvez se a pessoa quer comprar trabalhar offline talvez aí não tenha muita conexão então eu faço questão de falar vendas online então aqui eu reforço a promessa ainda beleza e aí eu começo aqui para que você entenda tal eu não vou ler tudo não senão vai ficar muito grande eu vou entrar só nos pontos aqui agora por exemplo aqui ó explorando explorando a dor explorando o problema dizendo o porquê né o porquê acontece isso na maioria das pessoas que tem essa dificuldade de vender ó para que você entenda e absorva o máximo desse conteúdo antes eu preciso explicar o maior erro você vê o maior ou a melhor coisa o maior a maior coisa né o maior a maior dificuldade né são tudo palavras mágicas que a gente colocou lá no ebook para você entender né é o maior erro que muitos empreendedores cometem na comunicação de venda na hora de fechar a venda em 90% dos casos estou explicando o problema o porquê ó em 90% dos casos quando o empreendedor vai ofertar o produto ao cliente ele usa a parte lógica do cérebro que é o neocórtex beleza aí explico e por que o empreendedor faz isso porque ele usa a parte do neocórtex porque ele quer mostrar para o cliente que o produto é bom ou seja conectou toda pessoa todo empreendedor que ele quer mostrar que o produto dele é bom todo afiliado quer falar compra porque é bom né então conecta porque ele quer mostrar para o cliente que o produto é bom que vale a pena o cliente pagar cada centavo naquele material mas é aí que acontece o maior erro na hora da venda aí que acontece você vê como eu coloco o gancho você vê o conteúdo eu vou fazendo um gancho para que a pessoa vá se aprofundando na leitura ou seja fazendo com que ele queira sempre saber o porquê daquilo entendeu no próximo parágrafo beleza aí continua aqui estou explicando ó o problema o empreendedor usa o neocórtex para tentar vender a lógica a lógica porque o empreendedor me perdi aqui o empreendedor usa o neocórtex para tentar vender a lógica porque o cliente deve comprar entendeu ele fala porque é bom porque está barato o preço está bom é lógica beleza neste momento é ativado automaticamente também o neocórtex do cliente que é a proteção é como se fosse o rapor explicado na programação neurolinguística um tipo de sincronização que permite estabelecer uma relação harmônica entre o vendedor e o comprador você vê que eu estou explicando detalhadamente o problema porque o cara acha caro você entendeu olha só eu estou explicando detalhadamente não falei de copyright não falei de nada ainda só peguei no título entrei na dor fiz a promessa estou explicando o problema mas vai estar o porquê o motivo a razão beleza vamos lá esta parte do cérebro o neocórtex é a parte que nos protege logo sempre que o empreendedor iniciar uma comunicação usando a lógica automaticamente será ativada a parte de proteção do cérebro do cliente também o neocórtex beleza é por isso que independente do preço do produto o cliente sempre vai achar caro sempre vai pedir desconto mesmo ele tendo condições de pagar pelo produto é o neocórtex agino agora você empreendedor afiliado e infoprodutor filtrando novamente você empreendedor afiliado e infoprodutor é capaz de driblar o neocórtex usando uma comunicação totalmente diferente para que a proteção do cérebro do cliente não seja ativada e ele não ache o produto caro e compre ou seja mais uma promessa você vê que eu vou trazer agora você vê como estou entrando na solução beleza eu não falei o que é eu falei você pode usar então vamos lá agora que eu vou apresentar a solução do problema vou falar o que a pessoa ou a pessoa que está lendo o leitor precisa fazer então vamos lá aí eu coloco aqui atenção mais uma chamada olha só mais uma pub para poder fazer ele engajar e não largar esse artigo de jeito nenhum essa informação vale milhões beleza tangibilidade esta informação vale milhões por isso anote e nunca mais se esqueça pois este é o segredo para você gerar muitas vendas independente do preço do produto aí eu venho com a explicação com a solução falando o que a pessoa tem que fazer do mesmo jeito que o empreendedor usa o neocorte para fazer a sincronização com o neocorte do cliente ele precisa usar a parte límbica do cérebro para se comunicar se comunicar também com o límbico do seu cliente que é a parte responsável pela solução pela emoção está entendendo aqui que eu estou falando da solução ou seja o que o cara tem que fazer para o empreendedor vender ao invés de ele usar a lógica ele vai usar o que? a emoção porque a lógica conecta com a lógica do avatar do cliente então o que acontece o cliente cria uma barreira então ele tem que entrar na parte o que? a parte límbica o límbico do cérebro a parte límbica para poder que é responsável pela emoção que é para poder conectar com o avatar e ele despertar também ativar também a parte límbica do cérebro que é a emoção ele não vai conseguir ver pela razão e sim pela emoção então é trazer aquela comunicação toda para a emoção então você vê que eu tenho a explicação todinha o que a pessoa precisa fazer quando o empreendedor usa o lado emocional da comunicação ele desconecta com o lado racional o lado da proteção e conecta com o lado do prazer o lado que torna a vida muito mais colorida o lado emocional é o lado da coragem o lado que as decisões são tomadas baseadas na satisfação na busca do prazer pela felicidade mesmo quando aquela decisão não precisa não parece logicamente a melhor decisão naquele momento beleza aí o que acontece eu vou explicar o que eu fiz aqui agora isso aqui é é uma explicação completa beleza eu poderia parar aqui mas o que eu fiz aqui eu poderia ir direto para a oferta mas olha o que eu fiz eu vou exemplificar uma compra lógica pelo neocórtex e uma compra emocional pelo límbico para que fique claro como água para você e este artigo possa verdadeiramente ajudar a criar uma comunicação assertiva com o seu cliente aí eu falo aqui não vou ler tudo não se não for muito grande eu falo aqui do aluguel de uma casa e o aluguel de uma casa de veraneio a diferença de preço e valor aí eu coloco aqui a diferença de preço e valor aí eu explico aqui quando o seu cliente enxerga valor no seu produto o preço se torna significante quando você oferta você não pode quando você ofertar você não pode ofertar o produto você precisa ofertar o que está por trás do produto você tem que vender a transformação o sentimento o prazer que seu cliente terá para o consumo você precisa criar argumentos agora você vê eu vou entrar no copyright você liga só como eu vou entrar na parte da oferta e você consegue fazer isso usando a parte emocional do cérebro para que entre em sintonia com a parte emocional do cérebro do seu cliente e ele enxergue valor ao invés de preço no seu produto é assim que você consegue fazer o seu cliente enxergar valor no seu produto ou serviço não achar caro comprar e ainda te agradecer por ter vendido para ele o Zegers aí eu poderia aqui nessa parte aqui é onde eu falo que não é só eu que faço isso então o que que eu preciso fazer eu preciso citar expert beleza não é necessariamente você fazer isso mas é interessante que você coloque aí uma prova social né pra poder ou pode ser até uma pesquisa né uns dados científicos nessa parte aqui pra você provar o que você está falando os expert aqueles empreendedores que vendem milhões de forma simples rápida e sem grandes esforços ó a promessa né o gatilho da ganância né vende milhões de forma simples rápida e sem grandes esforços não tenta conversar com a parte lógica do cérebro esses mestres das vendas sabem que toda decisão é tomada pelo lado emocional até mesmo quando acreditamos estarmos decidindo pela lógica os expert em vendas se faz desejar os produtos e o desejo é o que move os milhões os melhores clientes os que pagam mais caro os que são mais gratos os que indicam para amigos e divulgam o seu produto porque se sentem gratos e felizes por terem comprado de você ou seja é tudo que um vendedor quer um tipo de cliente desse beleza aí eu entro na oferta e para você aprender aí a gente pula aqui mostrei a solução falei o que falei o porquê falei o que falei o porquê do problema né expliquei tudinho e mostrei a solução falando o que a pessoa precisa fazer né agora eu vou mostrar o como beleza que é a oferta beleza vamos lá e para você aprender como conversar com o lado emocional dos seus clientes e vender com mais facilidade e rapidez para eles você precisa aprender esse tipo de comunicação persuasiva que é chamada de copyright então você vê que aqui qual é o foco aqui é o primeiro momento do avatar aquele cara que está procurando não, não é é o terceiro momento que não sabe que tinha um problema né o cara o cara está com esse problema e falou caramba olha nunca ouvi falar de copyright né eu não sabia que tinha esses lances de cérebro de emoção e tal então estou pegando esse cara e estou pegando aquele cara que já sabia ou que já até conhece o produto né ou que já até conhece a técnica a estratégia né de comunicação persuasiva mas até agora não comprou nem o meu produto nem o produto de terceiro beleza ele sabe que ele precisa dessa técnica então aqui para poder fazer com que ele compre aí vão talvez você saiba talvez não muitas pessoas falam assim ó você não sabe mas o copyright como você não sabe de repente o cara já sabe então se eu falar você não sabe eu estou focando lá no terceiro no terceiro momento do avatar mas aqui o que eu falo aqui eu deixo aberto talvez você saiba talvez não pode ser que sim pode ser que não depende do momento entendeu mas o copyright copyrighting é a técnica usada por todo empreendedor experiente como por exemplo Renato Falcão o Beto o Érico o Érico Rocha o Conrado Adolfo esses caras são especialistas em copyright manja muito são caras de milhões entre outros para vender milhões de forma simples rápida e efetiva então o cara o meu avatar como ele está dentro do marketing digital então provavelmente ele conhece pelo homem se ele não conhece de copyright que é o Renato e o Beto que são os mais especialistas aqui no caso ele conhece já ouviu falar no Érico Rocha com certeza todo mundo já ouviu falar no Érico Rocha ou no Conrado Adolfo beleza aí eu coloco aqui aí eu venho com a oferta você pode aprender hoje como aplicar este tipo de comunicação persuasiva e assertiva através do ebook copyright e multiplicar as suas vendas online do mesmo jeito que os empreendedores estão fazendo aí é uma oferta beleza aí a oferta você já sabe criar uma oferta irresistível basta você assistir o meu vídeo onde eu criei a oferta irresistível com o Thiago vídeo de 3 horas encassetada para você ver cada detalhe da oferta porque essa oferta ela tem cada detalhe porque aparece a imagem do ebook aqui porque eu coloco aqui todos que adquiriram o ebook já começam com a prova social aplicar as técnicas ensinadas passo a passo nesse material consegue vender de forma muito rápida e simples aí clica aqui para assistir os depoimentos como você pode comprovar nos diversos depoimentos clica aqui para poder ver os depoimentos beleza o que acontece já manda o cara lá porque eu poderia colocar aqui imagem vídeos os vídeos do depoimento poderia mas no caso eu quero que o cara vá lá para a página porque na página lá quando eu falo clica nos depoimentos aí está aqui olha empreendedor revelado empreendedor de sucesso isso explica como vender todos os dias de forma simples e rápida na internet beleza e aqui aqui já tem a copy né exata aqui ele já tem pode ver os depoimentos já pode ver né os bônus pode ver os print né pode ver tudo aqui enfim a chamada aqui pode ver tudo então a questão é mandar ele para a página de vendas legal aí eu explico o que você vai aprender né os entregar integrave tudinho aqui ó os integrave tudinho ó para quem é eu falo para quem é é indicado o ebook né para quem é a pessoa né quais são os bônus que a pessoa vai levar olha aqui ó quais são os bônus né e quanto custa o ebook aqui eu faço um coragem de preço tudinho para que apareça é carão a oferta é muito bom para ser verdade muito bom mas aí como tem as provas sociais tem os depoimentos tudinho então quebra esse a parte empírica né da da cópia e aí eu falo quanto custa o ebook faço um call to act né reforço aqui os bônus né e aí eu faço aqui uma pequena escassez aqui ó né aqui eu falo duas vezes aqui ó eu não sei por quanto tempo consigo manter esse preço por isso aproveito o valor promocional eu te tiro agora e tal legal é importante que você colocar aqui o valor é sempre sempre focar mais no valor dividido do que o valor cheio legal e depois você o que você faz você divide ele por dia né olha a sua conta que vai dar no caso 197 em 12 vezes daria isso aqui ó um pouquinho de juros e se dividir em 30 dias 65 centavos por dia cara é muito barato né e aqui eu faço a escassez é no momento que escrevo esse artigo e book up right ainda está com preço promocional de lançamento com 50% de desconto de tal por tal né então clique no link e garanta e tal etc e tal beleza e aí acontece a oferta beleza o artigo de conversão ele vem até aqui cara é até aqui ó é até aqui ó beleza esse é o artigo de conversão que eu te mostrei título né é dor entranador fazer a promessa até escrevi aqui ó fazer a promessa explicar o problema mostrar a solução né e fazer aí no caso o passo 6 é a oferta e a oferta é a oferta é passo a passo a oferta você tem que construir ela passo a passo cada detalhe da oferta beleza então aí eu recomendo que você assista o vídeo né que você é tira um dia pra poder assistir esse vídeo beleza porque é um vídeo de 4 horas detalhadamente assiste aí na velocidade de 1,5 pra assistir tranquilo e vê cada detalhe da construção de uma oferta irresistível legal então é isso aí nos vemos no próximo vídeo